A Paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia Eu sou a pastora Daniela Gama e estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Para mais um grande programa que nós teremos hoje E falando a respeito disso, eu já quero falar para você o tema de hoje O tema do Abrindo a Bíblia de hoje, um tema muito especial Para você que está aí passando por crises, passando por dificuldades financeiras Você que está com o nome sujo, você aí que tem grandes sonhos e não está conseguindo realizar os seus sonhos O tema de hoje é princípios para prosperar Você quer prosperar e eu estou falando de prosperidade espiritual, prosperidade familiar Estou falando de prosperidade financeira E que tem tudo a ver também com as outras áreas da nossa vida Então eu quero te convidar, você já se preparar, abrir o seu coração Abrir a sua mente hoje para esse tema tão tremendo Que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração para estar ministrando Neste dia de hoje, princípios para prosperar E eu queria te convidar e sugerir a você Que pegasse a palavra de Deus, que pegasse um caderno, uma caneta ou um lápis Para que você pudesse anotar Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar a respeito deste assunto Com certeza vai render aí vários outros programas Porque tem muita coisa para ser falada Mas eu tenho certeza que com aquilo que vai ser dito hoje Com os princípios que serão passados para a sua vida hoje Deus já vai começar a fazer grandes coisas Se você der ouvidos e passar a ser um praticante da palavra de Deus Amém? O programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica A Assembleia de Deus no Amazonas A Vermelhinha, essa igreja tão abençoada Já quase aí preparando para completar 100 anos de idade aqui no Amazonas Daqui a poucos anos estaremos aí comemorando esta grande festa E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço ao nosso pastor presidente Pastor Jonatas Câmara, a nossa pastora Ana Lúcia Câmara A todos os vice-presidentes desta igreja A todos os pastores de área Você de todas as áreas que participa, que assiste Que tem sido edificado através do Ministério Abrindo a Bíblia Seja abençoado grandemente, muito obrigado pela sua companhia O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Eu já dei aula na Faculdade Boas Novas Hoje também sou estudante, sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas Então eu posso afirmar para você com todas as letras É uma faculdade maravilhosa, bem estruturada Com todos os cursos reconhecidos pelo MEC Portanto, pare de estar indo aqui e acolá Vá na melhor, vá naquela que tem o reconhecimento do MEC Vá naquela que tem professores altamente qualificados Professores mestres, doutorandos, doutores também Então eu te convido a tirar aquele sonho da gaveta E vir até a Faculdade Boas Novas Com certeza vai ter um curso que vai te preparar para o mercado Que vai te qualificar ainda mais para fazer a obra de Deus Que vai abrir o teu entendimento para conhecer mais o Senhor Amém? Então pegue aí esse telefone, visite a página da Faculdade Boas Novas Com certeza tem muita informação importante para você E falando ainda do sistema de educação da nossa igreja Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas Nós queremos oferecer para você também o IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Você que está procurando um lugar de qualidade Para colocar o seu filho Um lugar que tenha qualidade não apenas no ensino secular Mas em princípios cristãos Em princípios da Palavra de Deus Que também aí conta com professores altamente qualificados Seu filho vai estudar com mestres Vai estudar também com doutores É nível de faculdade, tá bom? Então que você possa conhecer o IEBN Com certeza você vai gostar e vai confiar em deixar o seu filho Na melhor escola, no melhor instituto da cidade de Manaus O IEBN E eu quero falar também e mandar um grande beijo Um grande abraço A pastora Nelly Ela que é lá a proprietária da Nelly Modas A Nelly que veste o programa Abrindo a Bíblia Que veste a pastora Raquel Que tem sempre modelos aí, roupas lindíssimas E eu quero convidar você A ligar para lá O endereço da Nelly Modas é Rua 35, número 747 Bairro do Japinha Aqui pertinho da Boas Novas Você que está em Manaus E quer fazer uma visita Você vai ficar muito contente São roupas lindíssimas São modelos exclusivos Você vai ficar muito bonita Muito elegante E com certeza Você vai aí dar um bom exemplo E vai ser um modelo a ser seguido Com certeza, não é? Eu quero te convidar também A visitar a página da Nelly Nelly Modas Você vai lá no Facebook Coloca Nelly Modas Você vai poder conhecer um pouco mais A respeito desse trabalho Dessa semeadora Que está investindo no reino de Jesus Através dessa oferta Através dessa parceria com o Ministério Abrindo a Bíblia E falando de Facebook Eu quero te convidar também Para curtir a página do programa Você vai lá no Facebook E coloca Abrindo a Bíblia Você vai ter acesso A mensagens da Pastora Raquel A fotos do programa Você vai também poder pedir oração Interagir diretamente com a Pastora Raquel Ela curte os comentários Ela responde os comentários E eu quero te incentivar A interagir com este Ministério Que tenha abençoado milhares de vidas De vidas em todo o Brasil Amém? A gente vai agora para o intervalo Rapidamente Eu quero te lembrar Você que ligou a TV agora Aí na Boas Novas Você de todo o Brasil Hoje estaremos Ministrando a Palavra de Deus Estudando a Palavra de Deus A respeito de Princípios para prosperar Como é que eu posso prosperar? Será que Eu posso prosperar Mesmo em tempos de crise? Então fique ligadinho com a gente A gente vai para o intervalo Mas não saia daí Aproveite E se prepare Pegue caderno Caneta Bíblia Ligue para pessoas aí Que estão quebradas financeiramente Ligue para essas pessoas Convide elas A assistir o programa Intervalo Eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Com o tema de hoje Um tema importantíssimo Um tema assim Que tem movido o meu coração Porque eu também quero prosperar E quando nós aprendemos Na Palavra de Deus A gente fica feliz Porque a gente para De acreditar E de caminhar Com tristeza Com desilusão Nesse mundo Que está em crise Que está indo de mal a pior E a gente passa a se alegrar No Senhor Sabendo que Ele tem coisas Maravilhosas Para as nossas vidas O tema de hoje De princípios Para prosperar Você quer prosperar Como é que está a sua vida Como é que está a sua vida Financeira Como é que está a sua vida No todo Porque as finanças Elas muitas vezes Né Dificuldades financeiras Abalam a nossa saúde Abalam a nossa saúde Abalam os casais Os casamentos Abalam famílias inteiras Não é verdade? Abalam às vezes O nosso ministério Quantas pessoas Quantas pessoas estão aí Desanimadas Por tantos problemas Financeiros Por tantas dívidas Sucumbindo aí Em situações Tão difíceis Tão Vexatórias Muitas vezes E isso tudo Decorrente A uma vida financeira Quebrada Mas eu quero dizer Para você Que o Deus Que nós servimos O Deus da vida sagrada Ele tem prosperidade Para as nossas vidas É É isso mesmo Que nós vamos falar Então vamos diretamente Aos princípios A gente escolheu aqui Alguns apenas E o primeiro princípio Para que nós possamos Prosperar É Honrar Pai E mãe Você sabia disso? A palavra de Deus diz No livro de Efésios O capítulo 2 O capítulo 6 E o versículo 2 Diz assim Honra teu pai E tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa E em Mateus 15 Versículo 4 Diz Porque Deus ordenou Dizendo Deus ordenou Dizendo Honra a teu pai E a tua mãe Quem maldisser O pai ou a mãe Certamente morrerá E essa morte Querido Muitas vezes Ela pode ser Uma morte espiritual Talvez você esteja aí Como tantas pessoas Pedindo oração Porque estão fracas Na fé Pedindo oração Porque precisam De libertação Precisam De cura Precisam De tantas coisas Quem sabe Se não é a falta Se não é o descumprimento Da palavra de Deus Que fala a respeito disso Honra teu pai E tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa E qual é a promessa? A Bíblia diz Que quando nós honramos Nossos pais Nosso pai E nossa mãe O Senhor Nos daria Vida longa E tudo O que nós fizéssemos Prosperariam E hoje O que mais nós vemos Hoje Nessa era Nessa era tão moderna Da rebeldia Em que os filhos Fazem o que bem entendem Não querem mais saber De dar satisfação Aos seus pais Não querem mais saber De obedecer Aos seus pais Muitas vezes Tratando os pais Como pessoas Do tempo da pedra E hoje E hoje eles são tão modernos Porque sabem mexer Em facebook Em tablet Em coisas modernas E equipamentos modernos E muitas vezes Desrespeitando E descumprindo Esse princípio Que é tão importante Honra o teu pai E a tua mãe Para que se prolonguem Os teus dias na terra E não apenas isso Vê só como Deus É tão maravilhoso Não é? Porque se a gente Viver cem anos Viver mal Ninguém quer viver Cem anos mal Não é verdade? Mas o Senhor Tem prometido Na sua palavra Que aquele que cumpre Esse mandamento Honra pai e mãe Vai viver muitos dias Vai ser preservada A sua vida Vai ser preservada A sua história E a Bíblia fala Ainda mais Que tudo quanto fizer Prosperará Vai prosperar Na sua escola Nos seus estudos Vai prosperar No seu trabalho Vai prosperar Na sua família No seu casamento Vai prosperar Na sua vida espiritual Vai prosperar Em todas as áreas Da sua vida E a área financeira Também faz parte disso Quem sabe Você não está aí Muitas vezes A pessoa cresce Os pais fizeram De tudo Custearam Roupa Sapato Alimento Escola Saúde E aí Esse filho cresce E despreza Os seus pais E abandona Os seus pais No momento Que mais eles precisam Da gente Muitas vezes Na terceira idade Quando já não tem Aquela força Aquele vigor Porque eles gastaram A força e o vigor Cuidando de nós Os nossos pais Cuidando de mim Cuidando de você Talvez Você possa dizer assim Ah pastora Mas a minha história É diferente Meu pai não me deu assistência Minha mãe não me amou Mas eu quero dizer Uma coisa pra você A Bíblia diz assim Honra o teu pai E a tua mãe E em nenhum momento São várias referências Que falam sobre isso Se você for pesquisar Você vai encontrar Mas em nenhum momento A Bíblia diz assim Honra teu pai E tua mãe Que foi bonzinho contigo Isso é independente Querido Se ele foi bom Se ele foi mal Isso é independente Se ele te deu amor Ou não Isso é independente Se ele te deu Uma boa educação Ou não Isso é independente De qualquer coisa Nós Que queremos obedecer A palavra do Senhor Nós que amamos a Deus Precisamos Obedecer a sua palavra E o tema de hoje Que fala a respeito De prosperidade Se nós queremos prosperar Nós temos que cumprir Esse mandamento De honrar pai e mãe E o que é honrar pai e mãe Pastora? Honrar pai e mãe É obedecer É respeitar É ir visitar É dar um telefonema Pra perguntar como está Porque muitas vezes Nós que crescemos Já temos a nossa família A gente quer ensinar Esse princípio Para os nossos filhos Que são pequenos Mas as vezes A gente esquece De cumprir Esse princípio também Se você ainda tem Seu paizinho Sua mãezinha Valorize Muitos hoje Estão chorando Porque não tem mais E pai e mãe É só um nesse mundo E nós precisamos Aprender Com a palavra de Deus A honrá-los A respeitá-los E mais do que isso Mais do que dar um telefonema Mais do que visitar A Bíblia fala Que a honra Ela é uma paga E nós temos aprendido Na palavra de Deus Que quando nós honramos Nós presenteamos Quando nós honramos Nós suprimos E a gente vê hoje Quantos idosos Abandonados Quantos idosos Passando por necessidades As vezes São pessoas aposentadas Que aquilo que recebem Mal dá Para comprar remédios É verdade? E as vezes o filho Que fez uma faculdade Custeado ali Pelo esforço Do seu pai Da sua mãe Pelas orações Do seu pai Da sua mãe As vezes prospera Ajuda os amigos Compre tantas coisas Para si mesmo E despreza E abandona Os seus pais E nós devemos hoje Dar atenção A palavra de Deus E se preciso for Pedir perdão Pedir perdão E se reconciliar Volte a ajudar Os seus pais Volte a suprir Aí você pode dizer assim Mas pastora Meu pai e minha mãe Vivem bem Graças a Deus Não precisam Ainda que eles não precisem Eles merecem Ainda que eles não precisam Isso é uma atitude De honra Vá ali E faça o melhor Pelos seus pais Financeiramente falando Eles são terra fértil Quando nós honramos Os nossos pais O Senhor Traz sobre nós O cumprimento Desta palavra Quer viver muitos dias? Quer prosperar na terra? Quer que os teus negócios Prosperem? Quer que a tua família Prosperem? Cumpra o mandamento Do Senhor Cumpra os princípios Do Senhor E esse primeiro princípio É honrar pai e mãe Amém queridos? Outro princípio Para que nós possamos Prosperar É pagar os tributos De Deus Exatamente Pagar os tributos Do Senhor E quais são esses tributos? Eu vou falar A respeito deles agora O primeiro tributo É a oferta A oferta A Bíblia fala E são várias as referências Eu vou te dar aqui Para você anotar Êxodo capítulo 34 Versículo 20 Êxodo capítulo 23 Versículo 15 Êxodo capítulo 22 Versículo 29 E Deuteronômio capítulo 16 Versículo 16 Tem esses e tem muitos outros E esses versículos Da palavra do Senhor Diz assim Ninguém deve aparecer vazio Diante de Deus Ninguém deve aparecer Diante do Senhor De mãos vazias Sabe o que isso significa Na prática querido? É que quando nós Chegamos na presença do Senhor Nós não podemos chegar apenas Com aquele pensamento Com aquele sentimento Ah eu vou ali pedir Eu vou ali pedir O meu milagre Eu vou ali pedir A minha bênção Eu vou ali pedir A minha vitória Mas e o que nós vamos Ofertar ao Senhor? A nossa oferta Pode ser o nosso louvor A nossa gratidão O nosso culto racional E ela deve ser também A nossa oferta financeira É Deus tem te abençoado Talvez você diga Se mais pastora Eu estou desempregado É mesmo Mas eu quero que Te incentivar a pensar Mesmo você desempregado Mesmo você nessa crise Deus tem ou não tem sido fiel Contigo querido Passa ou não passa Dinheiro na tua mão Entra ou não entra Dinheiro no teu bolso Com todas as dificuldades Que você enfrenta Deus tem sido fiel Deus tem suprido As tuas necessidades Deus tem te alimentado Não é verdade? Eu tenho certeza que sim A Bíblia fala que O salmista dizia assim Olha fui moço Hoje sou velho E nunca vi um justo Desamparado E nem amendigar o pão Por que isso? Por causa da fidelidade Desse Deus E esse Deus é merecedor De ser honrado Com as nossas finanças Sim Ninguém deve aparecer Vazio Diante Do Senhor E isso traz Uma reflexão Muito interessante Nós devemos Nos preparar Para ir para o culto Você sabia disso? A gente se prepara Para ir para todo lugar A gente se prepara Quando vai para o cinema A gente se prepara A gente chega lá no cinema Duas horas antes Muitas vezes Para enfrentar uma fila E para pagar caro Porque cinema não é barato não Cinema é caro A gente se prepara Para ir para um show Não é verdade? Que também chega com antecedência A gente se prepara Para ir para um supermercado A gente se prepara Para ir para a feira A gente se prepara Para dar uma voltinha no shopping Em nenhum desses lugares A gente vai despreparado Financeiramente É ou não é? A gente tem que levar O dinheiro do estacionamento A gente tem que levar O dinheiro para fazer as compras A gente tem que levar O dinheiro do lanche Muitas vezes A gente tem que levar O dinheiro do sorvete E uma série de coisas E quando a gente vai Para esses lugares A gente nunca esquece o dinheiro A gente nunca esquece a carteira E por que que quando a gente vai Para a igreja A gente vai, ó De qualquer jeito Chega atrasado no culto O culto começa às seis A pessoa chega às sete Chega às sete e meia Chega de qualquer jeito Sem reverência na casa do Senhor Sem reverência na casa de Deus Você já pensou Se ao invés de ir para a igreja O teu encontro fosse com o governador Da tua cidade Do teu estado Ou fosse com o prefeito da tua cidade Ou fosse com a nossa presidente Será que você chegaria atrasado Para um encontro Com essas autoridades? Com certeza não Você ia se preparar Você ia pensar Que roupa que você iria Você escolheria a melhor roupa Para usar O melhor perfume Você se prepararia financeiramente Para ir até esse encontro Com certeza E com Deus Como é que tem sido A minha E a tua atitude De culto A Bíblia fala Querido Que nós temos que prestar Ao Senhor O nosso culto racional Razão A gente A gente pensa A gente age Não é por emoção Não é de qualquer forma Que devemos chegar Na presença de Deus Ele é o autor Da nossa vida Ele é o autor Da nossa fé Foi ele que te criou Que te formou Que te salvou Que te perdoou E ele é digno De que você se prepare Para ir para o culto Na nossa igreja Na Assembleia de Deus Geralmente temos culto Na terça e na quinta Hoje é segunda Será que você já está pensando Como é que você vai se preparar Para ir ao culto amanhã Ou se tem culto hoje Na sua igreja Você já está pensando nisso O que você vai levar Para o Senhor Qual vai ser a tua oferta A ele Qual vai ser a tua adoração Para ele Como é que você vai se preparar Para isso Isso é algo a se pensar Quer prosperar querido Então se prepare Para cultuar ao Senhor Preste a ele O melhor culto Que você puder Em todos os sentidos Amém Levítico 22 Versículos 17 a 33 Aqui fala A respeito dessa oferta ainda Naquele tempo As ofertas eram feitas Através de animais As pessoas levavam Os animais Para ofertar ao Senhor Hoje nós não Trabalhamos mais Com ofertas Com sacrifícios de animais Hoje nós Trabalhamos com dinheiro É a moeda É corrente de hoje É dinheiro É cédula Mas naquele tempo A Bíblia fala que Quando as pessoas Iam levar aquela oferta Levar aquele animal O Senhor ensinou O seu povo Porque sabe o que Que estava acontecendo Muitas pessoas Quando iam ofertar Ao Senhor Iam lá no seu quintal Iam lá no seu curral Escolhiam aquele animal Pegavam o cego Pegavam o manco Pegavam aquele doente Ah vai se sacrificar Para Deus mesmo Vai morrer Então deixa eu pegar Logo esse aqui Que não está Já está meio velhinho Já está meio passado Então deixa eu entregar Esse aqui para Deus E Deus se irritou com isso Deus não gostou Disso de forma alguma Aí você pode pensar assim Mas poxa Vou levar uma oferta Para Deus Deus não gostou Querido A Bíblia diz que nós Eu e você Fomos feitos A imagem e a semelhança De Deus E eu pergunto para você Você gostaria de ganhar Alguma coisa quebrada Velha Já pensou? Se você já ganhou Algum presente aí Que você viu Que era algo usado Que era algo Que não servia mais Você gostaria de ganhar isso? Eu não gostaria Eu não gostaria Se alguém vai me dar um presente Eu gosto de ganhar coisas boas Algo bonito Algo que seja Que seja o melhor Você imagina Deus Você imagina Deus E muitos Daquelas pessoas Levavam animais Que não serviam E o Senhor falou Olha Quando for ofertar Para mim Quando for trazer a oferta Traga sem defeito Traga o melhor animal E nos dias de hoje Isso traz uma lição Para a gente Muitas Muitas vezes Quando nós vamos ofertar Ao Senhor A gente mete a mão no bolso Aí as vezes Quando tem várias notas A gente vai escolher Infelizmente Muitas as vezes A gente escolhe A pior nota Muitas as vezes A gente escolhe A pior nota Em que sentido Tanto No sentido do valor As vezes tem dois reais Tem vinte Tem cem O cem Você deixa para o supermercado Você deixa para o cinema Você deixa para a pizza Depois do culto O vinte Você deixa para o pão Do dia seguinte E o dois Você leva para o Senhor E a nossa oferta A qualidade da nossa oferta Ela declara Na prática O quanto Deus É importante para nós Muitas vezes A gente passou o culto Ali todinho Falando que ama Ao Senhor Falando que Ele é O que mais Importante E precioso Nós temos E quando chega Na hora de nós Provarmos isso Nós dizemos para Deus Com as nossas atitudes Que Ele não é importante Para a gente Deus não precisa Do nosso dinheiro Mas Deus é honrado Através da nossa oferta Quando nós ofertamos Nós declaramos para Ele Na prática Que nós o amamos E talvez você diga assim E o Senhor Nós temos que seguir O exemplo dEle Deus Ele ofertou para nós Para mim Para você O que de mais precioso Ele tinha Que era a vida de Jesus O único filho Que Ele tinha O primogênito E o unigênito De Deus Era o que de mais precioso Mais valioso Deus tinha E Ele entregou Na cruz de um calvário Por mim E por você A gente vai continuar Ainda falando a respeito De oferta De tributos Que é o segundo princípio Para prosperar Eu vou para o intervalo rapidinho Não saia daí Que eu volto já já De volta ao programa Abrindo a Bíblia Ao vivo Para todo o Brasil Diretamente aqui Da cidade abençoada De Manaus Falando hoje A respeito Do tema Princípios Para prosperar Você que ligou agora No bloco anterior Nós falamos A respeito do primeiro princípio Que é honrar pai e mãe E estamos falando agora A respeito dos tributos Muitas vezes Queremos prosperar Queremos o melhor de Deus Mas não conseguimos obter Porque somos infiéis Porque somos desobedientes A palavra de Deus E tudo está escrito De Gênesis a Apocalipse A Bíblia fala A respeito de finanças E sabe por que A Bíblia fala Porque é algo Que é importante Para as nossas vidas Amém Nós estávamos falando A respeito de oferta E eu quero continuar A respeito desse assunto Eu já sei que a gente Não vai conseguir esgotar hoje Então Das próximas vezes Estaremos também Dando continuidade A essa ministração E falando a respeito de oferta Nós devemos observar Nós devemos observar Não somente o que nós levamos Para Deus Mas também a forma Como nós entregamos Isso Para Ele Certa vez eu ouvi um testemunho De um pastor De um irmão querido Que havia aprendido A ofertar E aquele homem Quando ele recebia Ele procurava As notas mais bonitas Sabe aquela nota Mais novinha Notas sem estar arriscadas Sem estar rasgadas Sem estar amassadas Ele procurava o melhor E ele chegava até A perfumar aquelas notas E levava para o Senhor Aquilo Não aumentava O valor daquela oferta No sentido monetário Mas com certeza Aumentava o crédito dele Com o Senhor Porque quando Deus Olhava para aquela oferta Uma oferta Que foi preparada E preparada Não de qualquer jeito Não de qualquer forma Não ali na hora De ministrar oferta De procurar De muitas vezes Esquecer a bolsa Ou a carteira Dentro do carro Lá fora Não é? Ou deixar em casa mesmo Sendo displicente Sendo desonroso Com o Senhor Mas aquele irmão Ele se preparava Ele colocava Até numa caixinha Num envelope Perfumava aquilo ali E entregava para o Senhor E eu tenho certeza Que Deus Ficava muito contente Muito feliz Com a atitude Daquele filho E certamente Abençoava Ainda mais A vida deste irmão Nós temos que seguir Bons exemplos Como eu estava falando aqui Observar Não apenas aquilo Que a gente leva Para Deus Mas de que forma A gente leva isso Para o Senhor Sabia que a Bíblia No capítulo 9 No capítulo 9 O versículo 7 Diz assim A palavra de Deus Cada um Contribua Segundo propôs No seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama Ao que dá Com alegria E esse versículo É tão pequenininho Mas ele traz Tantas lições Tanto ensinamento Para a gente Olha só gente Primeira coisa Cada um contribui Segundo colocou No coração Na hora que nós vamos Ofertar ao Senhor Na hora que a gente imagina Eu vou levar algo Para Deus Com certeza O Espírito Santo Ele vai colocar No teu coração A oferta Que ele deseja Receber de ti E com certeza Não vai ser Uma oferta Que você não Possa dar ao Senhor Se eu ganho Mil reais Deus não vai me pedir Um milhão Se eu não tenho Possibilidade Se eu não tenho Condições de dar a ele Não é Então com certeza Aquilo que o Espírito Santo Vai colocar No teu coração Hoje Eu queria te convidar A pensar nisso O que você vai Levar para o Senhor Se você fizer Essa pergunta Se você abrir O seu coração O Espírito Santo Vai falar com você E ele vai te dizer Aquilo que ele quer Que seja ofertado Pode ser dinheiro Pode ser um objeto Pode ser alguma coisa E com certeza O Espírito Santo Vai falar com você Especificamente Então A oferta Não é uma coisa Que alguém chegar contigo Olha eu quero tanto Não É o Senhor Que vai botar No teu coração Né filho Me oferte isso E com certeza Isso vai desatar Bençãos sem medidas Sobre a tua vida E a Bíblia fala Que quando nós vamos ofertar Não tem que ser com tristeza Não tem que ser aquela coisa Com a mão amarrada Né Muitas pessoas Vão ofertar ali Por constrangimento Porque o irmão do lado Vai ofertar E aí ele não pode ficar Por baixo Ou então Ele pode ficar pensando assim Ah mas o que vão pensar De mim Eu sou lida na igreja E se eu não der oferta O pessoal vai ficar falando Não querido A oferta É ao Senhor Quando nós ofertamos É pra ele A gente não tem que estar Preocupado Se alguém vai olhar Se alguém vai murmurar Se alguém vai falar Contra nós A respeito disso Amém Devemos fazer isso Não com tristeza Nem por constrangimento Né A oferta Ela é voluntária Querido A oferta é voluntária Ninguém Oferta Obrigado Não É algo espontâneo A oferta Ela é um presente Quando você Vai pra um aniversário Você não é obrigado Né É lógico Que o correto É você levar o presente Sim Quem faz festa Tá esperando o presente Sim Esse negócio de dizer que Ah só a sua presença Não Isso é conversa fiada Nós queremos o presente No nosso aniversário Queremos ou não queremos Vamos ser sinceros Eu quero presente No meu aniversário É lógico que as pessoas São importantes na nossa vida Mas quando a gente se prepara Faz uma festa E convida pessoas A gente quer a presença delas Mas a gente quer também O presente Não é verdade? Você não é assim? Com certeza Com certeza Então Temos que agir dessa forma Com o Senhor E ele nos ensina Primeiro ele diz Né Que não deve ser com tristeza Não deve ser com pesar Sabe quando tu leva uma oferta Meu Deus Meu Deus E agora O que eu vou fazer Com a conta de amanhã E agora Como é que eu vou comprar o pão E agora Se você vai dar assim Não dê Porque a Bíblia está dizendo Que quando nós vamos ofertar Não deve ser como um peso Não deve ser com tristeza Não deve ser por constrangimento Mas ela deve ser como? Com alegria Com amor no coração Porque a Bíblia diz Que a oferta que Deus aceita É quando nós entregamos Com alegria Deus ama Ao que dá Com alegria Sabe? É A gente estava falando aqui De presente E é algo tão simples Gente Tão simples É só você imaginar Alguém que você ama Vamos imaginar aí Seu filho Seu esposo Sua esposa Alguém que você ama De verdade Ou aquele amigo Aquela amiga Que você tem assim Um carinho especial Quando você pensa Em presentear essa pessoa Não dá alegria? E você imagina assim Puxa O que eu posso comprar? Eu que sou apaixonada Pelo meu esposo O que eu posso comprar Para surpreender o meu marido? O que eu posso comprar Que vá assim Alegrar o coração dele Que vá demonstrar para ele O quanto eu amo Com Deus deve ser a mesma coisa O que eu posso fazer Por um Deus Que entregou a sua vida por mim Que me salvou Que me perdoou Que tem me dado Fôlego de vida Querido Você está respirando Você está assistindo esse programa Deus te deu vida Deus te deu tudo E ele não precisa Da tua oferta Mas Deus ama A tua honra E Deus como alguém que ama Quando nós amamos alguém Nós queremos ser amados Por esse alguém também Não é verdade? Deus te ama tanto E entregou tudo Por você E quando nós demonstramos a ele Que nós o amamos E que não reina na nossa vida O Deus Mamon Deus chamado Mamon Um demônio chamado Mamon Que é o Deus do dinheiro O Deus da riqueza Quando nós dizemos Senhor Tu reinas na minha vida Muitas pessoas falam Ah meu coração se converteu Meu bolso ainda não Querido se você fala isso Eu quero dizer pra você Que infelizmente Você ainda não se converteu não Porque Deus Ele não está interessado Em 50% de você Deus não está interessado Em 99% de você Deus deu 100% dele Por nós E pra nós E Deus requer de nós também O nosso 100% O nosso tudo Não só O nosso serviço Na casa do Senhor Não só O nosso tempo de oração Não só O nosso tempo de estudo Da palavra Não só A nossa adoração a ele Mas também As nossas finanças Mas também A nossa oferta E sabe por que De tudo isso? Porque Deus quer nos abençoar E Deus é um Deus De princípios E muitas vezes Deus chora E se entristece Vendo o seu povo Na situação em que está Porque Se nós não cumprirmos A palavra Se nós estivermos Em desobediência A nossa desobediência Impede O agir E o milagre de Deus Na nossa vida Então Eu queria te convidar A pensar nisso Qual é a forma Que você tem demonstrado Seu amor por Deus? Qual é a forma? De que forma Você tem ofertado ao Senhor? Você tem ofertado ao Senhor? Essa é uma pergunta também Porque muitas vezes A gente vai para a igreja Tem algum cargo na igreja Vai para tocar Vai para cantar E vai de qualquer forma Vai de qualquer jeito E acha que é só isso Ah, pastora Mas Isso não é importante Isso é importante Mas o todo é importante Porque muitas e muitas vezes Nós oramos ao Senhor E nós queremos casa Nós queremos carro Nós queremos marido Nós queremos casamento Nós queremos festa Nós queremos viagem Nós queremos aula Nós queremos Às vezes remédio Nós queremos roupa Nós queremos Muitas coisas E são coisas Que Deus nos abençoa E são coisas Adquiridas através do dinheiro E o dinheiro Deve ser o nosso servo E o dinheiro Deve ser algo Para honrar ao Senhor Para glorificar o nome dele Amém Vamos em frente Para que a nossa oferta Seja aceita Além de Dessa postura De ofertar ao Senhor Com alegria De ofertar ao Senhor Com gratidão Com reconhecimento Pelo que Ele é E representa nas nossas vidas A nossa oferta Ela precisa ser feita Diante De um coração limpo Diante de um coração puro Abra aí a sua Bíblia No livro de Mateus No capítulo 5 Versículos 23 e 24 Diz assim a palavra do Senhor Se pôs ao trazeres ao altar A tua oferta Ali te lembrares De que o teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar A tua oferta Vai primeiro Reconcilia-te com o teu irmão E então voltando Faze a tua oferta Agora vamos aqui Para um parêntese Se Deus tivesse interessado No teu dinheiro E não em você E não em te abençoar Deus dizia assim Olha traz meu filho Traz Não importa como é que está A tua vida não Não importa Como é que está o teu coração Não traga oferta Traga oferta Não O Senhor Ele quer te abençoar Ele quer nos abençoar E ele prova isso Quando ele diz assim Se você vai ali Levar a sua oferta Mas você Não é nem que você Tenha alguma coisa Contra alguém Mas se você se lembrar Que tem alguém Magoado com você Se tem alguém Chateado com você Pega essa tua oferta Aguarda Volta lá com essa pessoa E peça perdão E se reconcilie com essa pessoa E aí sim Você vai ser aceito E aí sim A tua oferta Vai ser aceita Vai ser agradável Diante do Senhor Olha que coisa tremenda querido Olha como nós precisamos Nos preparar Para ofertarmos a Deus Por causa disso Por causa do descrédito Do descumprimento Da palavra do Senhor O povo muitas vezes Tem perecido Muitas vezes tem sido Calda e não cabeça Muitas vezes tem estado Por baixo e não por cima Querido A benção de Deus A obra de Deus Ela é completa Esse negócio de dizer Que Deus só quer O nosso coração É conversa Não Deus nos quer por inteiro E Deus quer nos abençoar Por inteiro O interesse de Deus Não é apenas Que o meu nome Esteja escrito no livro da vida O interesse de Deus É que eu prospere E na continuação Desse estudo Nós vamos ver Que o Senhor Ele tem interesse Em nos prosperar Em nos ver por cima A promessa de Deus É que nós seríamos O primeiro E não o último Que nós seríamos Cabeça e não Calda Que nós estaríamos Por cima E não por baixo Que nós emprestaríamos A muito Mas não ia ser necessário Nós pedirmos emprestado E muitas vezes Por que que isso não acontece Na nossa vida Pela nossa desobediência Pela nossa infidelidade Mas isso pode mudar Amém Isso pode mudar A partir de hoje Basta que eu esteja Com o meu coração aberto Para me arrepender Para voltar atrás Para me converter Ao Senhor De fato De direito E completamente E voltar A praticar As primeiras obras E voltar Ou passar A fazer Aquilo que eu preciso fazer Aquilo que a Bíblia Me ensina a fazer Que é obedecer Os mandamentos Do Senhor Vamos aqui adiante Mais do que a quantidade Da nossa oferta O tamanho Da nossa oferta Deus está interessado Na qualidade Dessa oferta Da intenção Do nosso coração Diante dele E aqui Nós vamos lembrar De uma senhora De uma viúva De uma senhora idosa Que chamou A atenção de Jesus No momento Em que ela foi ofertar A Bíblia fala Aqui em Marcos No capítulo 12 E conta também Essa história No livro de Lucas No capítulo 21 Versículos de 1 a 4 E Marcos 12 41 a 44 Diz assim Assentado diante Do gasofilácio Observava Jesus Como o povo Lançava ali O dinheiro E aí Já pensou Você já imaginou Jesus ali No altar Olhando A forma como Nós ofertamos A forma como Eu e você Levamos a nossa oferta É algo É algo a se pensar O que que Jesus Está pensando De tudo isso Como é que Jesus Está percebendo A forma Como nós estamos Ofertando Veja só o que diz Mais o texto Ora Muitos ricos Depositavam ali Grandes quantias Ele é cheio Do dinheiro Vindo porém Uma viúva pobre Depositou Duas pequenas Moedas Correspondentes A um quadrante E chamando Seus discípulos Diz-lhes Em verdade Vos digo Que essa viúva pobre Depositou No gasofilácio Mais do que O fizeram Todos os ofertantes Porque todos eles Ofertavam Do que lhes Sobrava Ela porém Da sua pobreza Deu tudo Quanto possuía Todo O seu sustento Isso aqui É algo tremendo Queridos A Bíblia fala Aqui que Jesus Observou Que aqueles homens Que deram Grandes valores Altas quantias De dinheiro Naquele tempo Eles estavam Dando daquilo Que Daquilo que Sobrava Daquilo que Era resto Para eles De qualquer forma Mas aquela mulher Na sua pobreza A Bíblia fala Que era só O que ela tinha Naquele momento E ela Ofertou O todo Dela E sabe o que Que isso significa Quando nós Ofertamos Das nossas possibilidades O máximo Que nós podemos fazer Isso significa Para Deus Isso significa Para Jesus Eu dizer assim Senhor Eu confio em Ti Tu vais cuidar Da minha vida Eu confio em Ti Que Tu vais Suprir a minha necessidade Eu confio em Ti Que Tu vais me abençoar Eu confio em Ti Que nada vai faltar Eu confio em Ti Senhor Eu Te amo E está aqui A minha oferta Está aqui O melhor Que eu posso fazer Está aqui O melhor Como é que está O nosso coração A respeito disso Querido A nossa confiança Quem é fiel Quem é fiel Ao Senhor É aquele Que confia Nele Quem é infiel Fala Para Deus Às vezes Não com as palavras Mas com as suas atitudes Dizendo Senhor Eu não confio Em Ti Não Deixa eu guardar Aqui a reserva Para amanhã Eu não confio No Senhor Que o Senhor Pode me suprir Eu não confio No Senhor Que o Senhor Pode me abençoar Eu não confio No Senhor Que Tu pode me prover Não é verdade? Queridos Infelizmente Eu tenho que chamar Ao intervalo Nosso tempo Corre rápido Mas O desejo profundo Do meu coração E com certeza Do coração de Deus É prosperar a sua vida Nós vamos Nos próximos programas Dar continuidade A esse tema Princípios para prosperar Hoje nós falamos A respeito de dois De dois apenas Que você possa Abrir o seu coração E deixar De ser ouvinte E passar a ser Um praticante Da palavra de Deus Faça isso Honre seu pai Sua mãe Se prepare Para ofertar Ao Senhor Cumprindo esses princípios Que não são princípios Da pastora Dani Mas são princípios Da palavra de Deus E você vai ver Você vai movimentar Os céus Em teu favor Amém A gente vai para o intervalo Bem rapidinho No próximo bloco A gente volta Orando Intercedendo Por você E pelo seu pedido De oração Estamos de volta Você é Essa pessoa Terá uma palavra Sobre a sua vida Do inferno Que caia por terra Não querida A saída Para aquilo Querida Janela do céu E eu quero Amém Amém Rú A Thailda Se guarda Receba Receba a tua bênção E a Luzilene Do Alfredo Nascimento Também pede oração Por cura e libertação Dos vícios Das drogas Do filho E de Ilson Amém Queridos O Senhor é contigo Deus abençoe Poderosamente Receba a bênção do Senhor E até a próxima Se Deus quiser O Senhor é contigo